É tão bonito Quero a certeza que a fé seja bem-vinda Que sobrevivam esses rios, esse mar Que a pureza do sorriso das crianças Seja esperança que habita em seu olhar Quero amanhecer em mim Um passarinho me ensinou Encontrar no meu jardim A flor que beija um beija-flor Quero amanhecer em mim Um passarinho me ensinou Encontrar no meu jardim A flor que beija um beija-flor Oh, oh, galando acesso É tão bonito O dia amanhecer senti de perto O sol vou mergulhar no azul das ondas Eu quero todas as delícias É tão gostoso Teu corpo, teu calor, sentir o gosto Do beijo, o sabor da tua boca Eu quero todas as delícias Quero a certeza que a fé seja bem-vinda Que sobrevivam esses rios, esse mar Que a pureza do sorriso das crianças Seja esperança que habita em seu olhar Quero amanhecer em mim Um passarinho me ensinou Encontrar no meu jardim A flor que beija um beija-flor Quero amanhecer em mim Um passarinho me ensinou Encontrar no meu jardim A flor que beija um beija-flor É tão bonito O dia amanhecer senti de perto O sol vou mergulhar no azul das ondas Eu quero todas as delícias É tão gostoso Teu corpo, teu calor, sentir o gosto Do beijo, o sabor da tua boca Eu quero todas as delícias É tão bonito O dia amanhecer senti de perto O sol vou mergulhar no azul das ondas Eu quero todas as delícias